Oi meninas, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um laço lindo, maravilhoso, chiquetoso. Esse laço foi a amiga Regina, que passou pra mim e pediu pra eu fazer o vídeo dele. Gente, ele é muito lindo. Bom meninos, olha, eu fiz ele assim no poá, tá vendo? Fiz ele no gorgurão, com esses três laços aqui, olha. Só uma fita, ficou assim, aqui eu usei duas. Fiz ele assim, só com uma fita de cetim simples, tá? Se você não tiver e quiser usar também, ele fica bonito. E fiz ele com essa fita aqui, ó, linda, maravilhosa, essa estampada, tá vendo? Que eu comprei com a Ana Carolina, tá? Essa fita aqui também é da Progresso, tá? Essa daqui é da Gitex, essa fita aqui. Ela vende essas fitas estampadas, tem cada uma mais linda que a outra. Olha como fica lindo esse trabalho. Esse eu já não coloquei a parte de baixo. E fiz ele também no... Fiz ele no lurex, olha, e coloquei os spikes aqui embaixo, tá bom? Então, vamos lá pro nosso passo a passo. Bom meninas, aqui está. A gente vai usar, eu vou usar duas tonalidades de fita diferente, tá? E eu vou fazer ele com esse laço duplo embaixo, aqui. Tá bom? Nós vamos ver como vai ficar com essa fita aqui. Então, nós vamos precisar de dois pedaços com 50 centímetros cada, tá? 50 centímetros. Pra esse daqui, a gente vai usar três partes com 26 centímetros, tá bom? Então, vamos lá. Você vai pegar a sua fita aqui. Deixa eu tirar esse pra cá. Assim, você vai precisar de prendedores também, tá? Prendedores de papel e alfinete, ok? Então, você vai pegar a tua fita. Eu optei... Como ela é dupla, pra ela não ficar escorregando, você vai passar aqui um pouquinho de... De cola. Pode ser silicone ou a cola... Uma cola que você tem aí, mas é bem pouquinho, tá? Só mesmo pra segurar a fita, pra ela não escapar, tá? Traz ela pra cá. Aproveito e convido você pra curtir a minha página no Facebook. Pra você entrar também no grupo, tá? Grupo de artesãs. Arte com arte. Eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Essa fita aqui, essa de cima aqui, tá? Eu comprei com a Ana Carolina, tá bom? Vou deixar também aí o link dela, tá bom? Esse meio aqui também que a gente vai usar, eu comprei com ela, tá? Ó. É uma manta muito linda, tá bom? Então, a gente vai fazer isso. Você vai colar, tá? Vai selar as pontas. Eu já deixei pronta aqui, tá? Pra adiantar, ó. Já deixei as duas prontas, tá bom? E você vai fazer também com aquela fita, você vai fazer dois aros. Três aros, aliás. Eu já deixei pronto aqui, ó. Cola ele, tá? E faz aquele processo aqui de encaixar um dentro do outro. Ó. Assim. Aqui você vai passar cola. E vai colar ele aqui. Vem com ele aqui. Emenda com emenda. Coloca aqui. Eu gosto de marcar o meio aqui, assim, depois de pronto. Dobra. Trago ele pra baixo. Ó. Acerto bem aqui. Vem aqui com a agulha linha. Dou um pontinho aqui no meio. Centralizo bem aqui, ó. É um pontinho quase que em cima do outro. Não precisa nem mais do que isso, tá? É só mesmo pra... Pra segurar a fita, pra gente girar ela. Fazer aqui o nosso nó. Se você ainda não é inscrito no canal e tá assistindo esse vídeo, se inscreva no canal. Curta, deixa o seu joinha. E não se esqueça. Comente, compartilhe. Nos ajude aí a divulgar o canal. Tá bom? Pra que a gente possa estar sempre melhorando. Ó. Você vai fazer assim, tá bom? E vem aqui. Ai. Furei meu dedo. E aqui. Ó. Duas voltas. E pronto. Tá pronto a base. Vamos deixar de lado. Muito bem. Agora a gente vai fazer... A parte de cima. Essa parte de cima... Você vai pegar a fita. Vai dobrar ela ao meio. Tá? Eu tentei achar uma maneira mais simples, mais fácil pra vocês. Ó. Tá vendo aqui? Um detalhe. A fita estampada, ela ficou em maior parte. Tá? Pra dar esse efeito aqui. Você vai dobrar a parte que você quer que fique pra cima. Assim. Ela vai ficar assim, tá? Dobre em quatro partes a sua fita. Ó. Pra você não ter dificuldade, nós vamos fazer o seguinte, ó. Você vai pegar aqui a parte que você dobrou. Vamos pegar aqui um alfinete. Marca aqui com um alfinetinho. Ou queima com isqueiro. Marca com isqueiro pra ficar bem marcadinho, tá? Vem aqui de novo. Ó. Eu faço sem marcar assim, mas... Vou deixar marcadinho pra vocês não terem dificuldade, tá bom? Gente, tem uns alfinetes que eu não sei pra que que fabricam isso. Deviam jogar fora isso. Não presta, não fura, né? Horrível. Aqui, a outra marca que você fez, ó. Dobrou aqui. Ó. Bem aqui, você vai, ó. Colocar um alfinetinho, tá? Pronto. As três partes estão marcadas, tá bom? Fazer a mesma coisa com o outro lado. Feito isso, nós vamos dobrar agora. Fazer a nossa dobradura, tá bom? Então, a gente vai fazer assim. Ele tá aqui, né? Pra sua frente, certo? Você vai pegar essa parte aqui. Vai trazer ela aqui. Fazendo assim, ó. Transpassa ela aqui. Ó. Essa parte aqui, você vai jogar ela pra cá. Dobra ela aqui. Assim. E vira. E joga de novo. Ele vai ficar assim, ó. Certo? Essa parte aqui, você vai jogar ela pra trás. Aqui. Dá uma puxadinha pro lado. Se você tiver dificuldade, vai colocando alfinete. Essa aqui, a gente vai dobrar ela pra trás, tá? Ó. Dobra. Ó, ela tem que tá igualada aqui na ponta. Vai dar certinho a medida, tá bom? Puxa um pouquinho aqui. Agora, eu venho... Ou com um alfinete, ou com um bico de pato. O que você tiver aí pra prender. Segurou, ela vai ficar assim atrás, ó. Transpassadinho, tá? Certo? Aí, você vai pegar essa parte aqui. E vai torcer ela. E trazer pra cá. Ó. Trago ela pra cá. Prendo ela bem aqui. Assim. Essa daqui, você vai torcer ela aqui. Tá vendo? Traz pra cá. Ó. Colocando ela na lateral aqui. Entendeu? Ó. Vou fazer de novo essa aqui, porque a outra é a mesma coisa, não precisa repetir. Tá bom? Então, o outro lado, você não vai mudar nada. Você vai fazer do mesmo processo. Tá ok? Pega essa parte aqui. Torce. E traz pra frente. Prego. Seguro aqui, pra ela não soltar. Essa daqui. Torce pra cá. Gira. E traz pra cima. E. Prendo ela aqui. Tá bom? Ó. Ok? Deixa eu ajeitar essa parte aqui, que não tá legal. Pera lá. Ela tem que ficar assim. Prendi. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado, tá? Bom, meninas. Já fiz a outra parte. Tá? Ele fica assim, ó. Iguais. Mesmo lado. Não faz diferença. A diferença é que quando você vai colocar ele aqui, ele fica assim. Certo? Agora, a gente vai costurar isso aqui. Tá bom? Vamos alinhavar ele aqui. Prendeu o primeiro ponto, tiro o alfinete. Ajeito ele aqui. Como ele é gorgurão aqui e setinho, ele fica um pouco grosso. Tá? Se você tiver fita dupla face, fica ótimo. Vou alinhavar ele aqui todinho. Certo? Fazer a mesma coisa pro outro lado, tá? Bom, meninas. Já fiz. Agora, a gente vai juntar essas duas partes aqui, ó. Olha. Ele fica assim. Então, depois a gente dá uma ajeitada nele. A gente vai passar um spray pra ele ficar armadinho aqui também, ó. Vai ficar bem rechuchundinho. A gente passa cola aqui embaixo. Ele fica lindo, 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 lindo. Lindo de viver. Ó. Ó. Eu não vou colocar ele aqui no bico de pato, só todo mundo sabe como é que coloca, tá bom? Vou só prender aqui atrás. Pra vocês verem como que fica. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Prendo com o alfinetinho. Meu Deus. Nenhum alfinete presta. Vou jogar fora. Pronto. Ó. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma ajeitadinha no laço depois. Tá bom? Olha. Essa é a dica. Espero que vocês curtam bastante. Produzam bastante. E fiquem à vontade pra curtir e compartilhar. Beijo pra vocês, meninas. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.